A Catedral da Pedra A Catedral da Pedra Se converteu Coisa linda Coisa linda Que bem essa coisa Maravilhosa isso aqui Olha o degrau Pedra por pedra foi feita Olha o degrau Mão Dá pra ver o horário não Vamos Tá bem quente Você tá muito frio Manu Não mas é E ai bá Passamos aqui com 3 graus E ai bá Não é mentira não E aí, babá? E ali, babá? É muito bom!